Bati o carro, e agora, 5 coisas que você precisa saber. Os acidentes de trânsito fazem parte da rotina de muitos motoristas. Nesses casos, o nervosismo, ou até mesmo possíveis lesões, impedem que os envolvidos façam o que pode parecer simples para quem vê de fora. O André Brunetta, CEO da Sul Plus, preparou um roteiro para que todos os motoristas saibam como agir após uma batida de trânsito. É preciso manter a calma e seguir alguns passos. O primeiro passo a ser feito após uma colisão é retirar os veículos envolvidos da rua. Isso deve ser feito porque, segundo as leis de trânsito, obstruir o tráfego e comprometer a segurança dos outros veículos é uma infração. Nesse caso, além de receber uma multa de R$ 130,00, você recebe quatro pontos na carteira de motorista. Segundo, caso haja algum ferido no acidente, é necessário prestar socorro à vítima. De imediato, ligue para o SAMU, 192, ou corpo de bombeiros, 193, ou peça para que alguém faça. Depois fale com a pessoa para saber se ela está consciente e se consegue se mexer. Caso contrário, não a retire do veículo ou da posição em que se encontre. A remoção deve ser feita com os devidos cuidados por um bombeiro, médico ou socorrista treinado. Terceiro, converse com o outro motorista. Primeiro, é necessário determinar de quem é a culpa e quem vai arcar com os prejuízos causados. Depois, é preciso que todos anotem os dados, nome completo e telefone do motorista, placa e modelo do carro, além do local exato do acidente. Mesmo que os envolvidos tenham entrado em acordo, é sempre importante ter os registros para o caso de uma possível ação judicial. É indicado fotografar o acontecimento. Quarto, faça um boletim de ocorrência. Em conjunto com os demais envolvidos, é possível ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência ou realizado pela internet. Quinto, acione o seguro do seu carro. Após a negociação com os demais envolvidos, o responsável deve acionar o seguro para arcar com o prejuízo dos veículos. Vale destacar que é necessário ter uma cobertura para terceiros para que a seguradora também assuma o conserto dos demais envolvidos. Legenda por Sônia Ruberti